Sejam todos muito bem-vindos e para mim é uma grande satisfação ter você aqui no canal assistindo a esse vídeo. E na dica de hoje eu vou te ensinar a fazer um multi-inseticida para que você possa estar combatendo os insetos aí na sua casa. Inclusive nos testes realizados eu consegui eliminar uma série de insetos, tá? Como aranha, aranha caranguejeira, formiga, vários tipos de formiga, inclusive a formiga saúva, barata, barata francesinha, moscas, pernilongos e muitos outros, tá? E se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha aí para poder estar nos ajudando no desenvolvimento do canal. Se quiser continuar recebendo as dicas do canal Luciano Rezende é muito simples, é só se inscrever e ativar o sininho porque toda semana tem de canal para poder estar ajudando a você. E se não gostar desse vídeo não tem nenhum problema porque aqui nós é jeca, mas é joia. Então bora lá para o teste? Bora lá! Olha aí ó, essa aqui ó, é a conhecida formiga saúva, a carregadeira aí. Vamos testar para ver se o veneno é eficaz nela? Olha lá! Será que vai escapar? Olha aí ó! Pessoal, não escapa não, tá? Então você que tem problema de formigas aí na sua casa, você pode utilizar esse nosso inseticido aqui ó, tá? Que além de não prejudicar a saúde da sua família, ele é muito eficaz aí contra insetos. Ela vai endurecendo ó, e essa aí já era ó, tá bom? Para vocês verem aí a eficácia do nosso inseticido aí, a eficácia dele contra os insetos ó. Olha lá ó! E essa aí já era, tá bom? Olha aí ó, a baratona aí. Bora testar? Olha lá! Olha lá! Vamos ver, até onde ela vai. Vai cair. Olha lá! Essa aí já era. Não cai pra lugar nenhum. Ah, para vocês verem aí ó, o tanto que é eficaz ó, tá morta já. Tá bom? Então, vocês podem estar fazendo o uso aí do nosso inseticida, tá durinho ó, tá? Que é muito eficaz. Pessoal, olha aí ó, isso aqui é cupim ó. Tá? Olha o tamanho desses cupim. Vou jogar neles aqui, o nosso inseticida. Vamos lá? Ó! Ó! A gente vê qual que vai ser o resultado aqui do nosso inseticida, nos cupim. Olha aí! Olha o tanto que já estão mortos ó. Tão vendo aí? O tanto que já estão mortos. Olha aí ó. Aqui ainda tem muito, eu vou tirar aqui ó. Vamos jogar aqui ó. Olha aí o tanto de cupim, nossa! Nossa! Ó! Isso aqui dá numa casa de madeira aí, que tem o telhado de madeira, acaba com tudo, derruba até o telhado. Olha aí ó. Tão mortos ó. Tão vendo aí ó? Todos mortos. Tá bom? Então tem uns que ainda estão vivos ó. Mas eles morrem, não escapam. A maioria já morreu aí de imediato ó. Ainda tem uns aí que estão mais resistentes. Mas eles morrem todos. Tá? Olha aí ó. Esse que eu acabei de jogar ó. Tá? Então pode usar no... Jogar nos cupins aí ó. Que matam todos. Tá certo? Tô mostrando aqui pra vocês ó. Todos mortos ó. Tá? Pessoal, essa aí é a barata francesinha ó. Um terror aí em muitos lares, tá? Bora fazer o teste aqui? Olha lá. Já caiu. Vamos ver. Vamos ver. Quanto tempo? Olha lá. Tá morta. Tá bom? Então mata a barata francesinha. Tá ok? Vamos ver o resultado do nosso inseticida na mosca? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá morta ó. Tá vendo? Não sei que tem problema com moscas aí ó. Pode jogar nas moscas que mata tudo. Tá? E agora bora ali que eu vou te ensinar a fazer a receita desse inseticida. Pra você usar aí na sua casa. Bora lá. E aí? Gostado da eficiência do nosso multi-inseticida? Vamos aprender a fazer ele agora? Então vamos lá. Então o que é que nós vamos precisar pra fazer o nosso multi-inseticida? Nós vamos precisar ó. De 4 limão. Nós vamos precisar de 1 pacote de 10 gramas de cravo da Índia. Nós vamos precisar de 500 ml, tá? De vinagre de álcool. Nós vamos precisar de 500 ml de detergente. Eu até sugiro que vocês utilizem o detergente de limão porque ele é cítrico, tá? E depois se quiserem pesquisar aí o efeito cítrico sobre os insetos, fique à vontade, tá? O que é que nós vamos fazer agora? A primeira coisa. Nós vamos pegar aqui ó. Uma panela como essa. E nós vamos colocar nessa panela 300 ml de água, tá? Colocou 300 ml? Leve essa panela ao fogo, tá? E deixe ela esquentando até o ponto de fervura. Quando der o ponto de fervura, você vai desligar o fogo e vai adicionar esse pacotinho de cravo da Índia nessa água, tá certo? E vai tampar e vai deixar descansando. O serviço é esse aqui ó. Quanto mais tempo você deixar o cravo da Índia descansar, é melhor porque ele preserva mais as suas propriedades. Então você pode deixar descansar aí pra ter um efeito melhor, um resultado melhor, até 4 dias, tá? Então feito isso, qual que é o próximo passo? Nós vamos pegar aí ó, 4 limões, tá certo? Nós vamos espremer, nós vamos retirar o suco desses limões aqui. Use uma peneirinha, tá? Pra não cair nem o bagaço e nem sementes, tá? Porque se cair vai entupir a nossa bombinha, tá certo? Então nós vamos espremer os 4 limões aqui dentro. Eu já fiz isso pra gente ganhar tempo, tá? E vamos adicionar aqui ó. Aqui ó. A primeira coisa, adicionamos aqui, nós vamos adicionar aqui o detergente, tá certo? Vamos adicionar o detergente aqui ó. Meio litro de detergente, 500 ml ó. Olha lá ó. Tá? Esse vidrinho de detergente aqui, ele possui meio litro. Então você vai utilizar ele todo ó. Olha lá ó. Tá? Beleza? Então tá. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos medir o vinagre de álcool. Porque esse vinagre, essa embalagem aqui, ela tem 750 ml. Então nós vamos pegar aqui um recipiente de 500 ml pra poder medir. Então vamos utilizar aqui esse copo, que ele é de 500 ml, pra poder medir aqui ó. Eu só preciso de 500 ml de vinagre de álcool. Então tá aqui ó. Então tá aqui, beleza ó. O que nós vamos fazer? Vamos adicionar esse vinagre aqui dentro ó. Beleza? E aí, qual que é o outro passo? Nós vamos pegar aqui ó, aquela mistura do cravo da Índia que ficou descansando. E vamos despejar aqui dentro ó. Tá? Aí nós vamos pegar esse cravinho da Índia. E vamos jogar aqui dentro. Que aí ele aqui dentro, ele vai curtindo. Tá bom? Pode jogar tudo aqui dentro ó. Beleza? Aqui ó. Então o que nós vamos fazer? Vamos tampar o recipiente. Vamos dar uma mexida pra misturar. E tá pronto. Então agora é só você colocar aí ó, na sua bombinha. E sair ao combate aí, aos insetos. Tá joia? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!